Música Para nada, em breve o Senhor voltará Para nada, para nada, em resfobrir a produção Eu morro pensei que vivia, na vida e com Cristo morri Para ele estou ressuscitado, a um desanjo de recado E a vida é Jesus respondido Para nada, para nada, em breve o Senhor voltará Para nada, para nada, em resfobrir a produção E alma gozando riqueza, tesouros que o mundo não dá Para nada, para nada, em breve o Senhor voltará Para nada, para nada, em resfobrir a produção Para nada, em resfobrir a produção